Mas eu estou muito feliz porque a minha bancada de hoje repleta de pessoas interessantes, inteligentes, que bem refletem o país e que fazem o país acontecer. Isso é importante. Não adianta ficar só na arquibancada, criticando, olhando, às vezes até elogiando. Mas eles estão diretamente no picadeiro, não é? Fazendo. Do meu lado direito, ele que é ator, cantor, bailarino, diretor, é um dos responsáveis pelo sucesso dos musicais do Brasil. Aplausos a Jarbas Homem de Melo. Querido Jarbas. Prazer, prazer. Jarbas Homem de Melo. Algumas pessoas falam assim, a maior qualidade do Jarbas é ter conquistado a Cláudia Raia. É o maior feito. Quantos anos você está junto com a Cláudia? Ih, vamos pra oito anos, né? Oito anos, que maravilha! Do meu lado esquerdo, imediatamente, era apresentadora, atriz, modelo internacional. Sempre que entra, mobiliza a linda Gianni Albertoni. Obrigada, Gianni. Obrigada. Eu quero que você fique em pé. Posso pedir? Claro, meu amor. Não, eu quero que a Gianni fique em pé. Me arrumei toda pra vir aqui, só acho que não. Fica sentada, olha que linda, olha que linda. Vamos exibir, então. Tá mostrando? Bota aqui um pouco, pode ser? De quem que é esse vestido maravilhoso, Gianni? Lindo, né? Não é bonito? Eu também gostei, tô de vermelho. Meu aranjado. Tá tomando a Gianni aí, fazendo as suas posições, lá na hora de um bom desfile de modas aqui no programa. Quando quiser, é só chamar que eu venho, eu adoro. De quem é esse vestido aí, Lini? A Fernanda e Silest, a Fernanda Melo, que arranjou pra mim, linda, né? Olha, ao lado da Gianni está o líder de uma das principais bandas de pop rock do Brasil. Ele agora tá investindo na sua carreira solo. De Ferreiro. De Ferreiro. De Ferreiro. Obrigado, meu querido. Valeu, Maurício. Vai cantar daqui, hein? Não vai escapar. Não, vamos nessa. Trouxe a violinha. Eu quero uma música da sua carreira solo. Uma que eu acabei de lançar, que chama Sentença, que é a minha primeira música aí da minha carreira solo. Vou cantar ela hoje. Você compôs? Eu compôs, sim. É? Sim, eu compus. Você compôs em homenagem à sua esposa? Olha, você sabe que a letra fala, é o nome da música Sentença, e a letra fala de, sabe aquele momento que você tem que escolher, você precisa escolher, você sabe o que o seu coração tem que escolher, e às vezes você não vai praquele caminho e a sentença que você carrega é um pouco pesada. A música fala da pessoa que escolheu esse caminho do coração aí. Então vocês vão ver. Casado com uma das mulheres mais lindas também, né? Inspiração é fácil, ali vai. Eu vou falar, assim como eu brinquei, que o Jabas, o homem de Melo, uma das maiores virtudes dele, que o pessoal fala, é ter conquistado o coração da Cláudia Raia, muitos falam também que a tua maior virtude é ter conquistado o coração de Isabeli Fontana. Vou te falar que eu sou um cara feio, parece que eu acordo num filme, né? Oh, já acordo olhando pra ela, mas você sabe que ela é a mais linda por dentro, né? Você casou há dois anos. Casei há dois anos, isso. Eu me lembro, me lembro que eu acompanhei você à distância, você examinou, vocês passaram a nua de mel nas Ilhas Maldivas? É, a gente casou lá, na verdade, não chamamos ninguém. Ah, casou lá? É. Você e ela só? Foi lá num banco de areia que sumia às cinco da manhã e já sumia. É. Tanto é que a gente queria ficar mais, mas deu às cinco da manhã, a água começou a bater na canela e a gente teve que vazar, porque ele some. Não teve ninguém colocando aliança com as alianças? Eu convidei dois caras que eu conheci lá no hotel Indianos e teve uma outra menina que trabalhava lá também, que era até muçulmana, ela foi com um vestido todo diferente, assim, bem legal. Mas a gente, a Isabelle, né, ela quer casar, a gente quer casar pra família também. Mas é que esse foi uma coisa nossa ali, a gente casou até, pegou um cara lá que era hindu, até o, né, que casou a gente, uma cerimônia toda diferente, muito legal. Mas teve champanhe? Teve tudo. Não, teve tudo. É. Só que aí, cinco horas da manhã teve que ir embora por causa desse lance da ilha que sumia. Mas teve até plankton, eu lembro que tinha uma hora de madrugada que tinha aquela, tipo, plankton, né, aquele, tipo vagalume, assim, que você vê que a baleia come na água. Ai, que lindo. Teve esse, um monte de coisa legal que rolou, foi muito legal, foi muito interessante, né, que a gente casou e a gente pôde curtir um ou outro, né, porque... E estão curtindo até hoje, né, Di? Até agora, opa. Até agora. Todo dia. Tá viajando, fazendo algum trabalho? Tá viajando, tá, tá fora. Tá fora do Brasil? Tá fora do Brasil, tá em Los Angeles, numa festa lá com o... Como é que é a festa do George Clooney, você vê? George Clooney. Ficou tenso agora, você viu, né? Nossa, né? Você vê? Já quando ele hesitou em falar, ela tá numa festa em Los Angeles... É, como chama o cara? Com aquele cara lá, como é que é o nome dele? Não, vamos tomar cerveja depois. Aquele cara fica tomando café, ai, porra. Puxa vida. Olha, me diga uma coisa, você vai fazer a Elke Maravilha? Pois é, eu fiz. Vai ter um filme, deixa eu te explicar. Ela já até contou, né, no direto do Wilson, conversando comigo, não é? Vai ter um filme sobre o Chacrinha e quem foi escolhida pra fazer o papel de Elke Maravilha. A nossa querida Jane Albertoni. Eu acho que foi o trabalho mais incrível que eu já fiz na minha vida. Já gravou? A gente rodou no final do ano, estreia agora no segundo semestre. E foi uma honra poder fazer essa homenagem, uma mulher que é incrível até hoje. E teu cabelo vai ficar mais... Muitas perucas, acho que o mais legal era se montar, gente. Só perucas, perucas? Perucas e perucas. O que eu fiz, na verdade, eu clareei minha sobrancelha, né, tipo, ela não tinha quase. É mesmo? Agora já voltou, mas era bem clarinha, ela é russa, né, então ela tinha uma sobrancelha bem clara. Mas demorava duas horas e meia pra me montar, era demais. Acho que a parte mais cedo foi quando eu não tive que me montar mais. Eu, ai, tá faltando coisa, isso aí. Sabe uma coisa, Dael, que quando eu conheci ela, eu conheci ela bem até, porque eu não fazia nem sucesso ainda, né? E aí ela ia tocar a próxima, ela ia ensaiar o próximo, eu era artista anterior no estúdio de ensaio ali. E aí ela, menino, aí ela começou a conversar comigo sobre espiritualidade, outras vidas, o poder das pedras, é mó legal. Ela era muito inteligente. E aí eu chamei ela pra ir num show, eu fazia show pra 50 pessoas, 15 pessoas, na Rua Augusta, aqui em São Paulo, numa casa de show que chamava Altos, nem existe mais. Eu falei, vamos lá, Elk, vamos lá, nossa, se for, você vai... E não é que tinha, ela foi? Eu não acreditei, ela foi, levou um produtor, me apresentou, antes do NX era isso. E aí, anos depois, em 2013, eu ganhei o melhor cantor lá, numa premiação, e ela me entregou. Aí ela falou, você viu como eu te dou sorte, me deu um puta beijão, até arrepiou, só de lembrar. Mas ela era muito defensora também. Mas imagina a Elk, né, russa, e ela tinha um conhecimento vastíssimo da cultura russa. Agora, aqui, a Copa na Rússia, que falta que faz a Elk? É verdade, ela é desse time de pessoas que faz falta, né? Você, gostaria de dizer, o que ela pensa sobre isso, o que ela falaria sobre isso? Ela faz muita falta. Agora, Jarbas, é interessante, eu fico te olhando, você efetivamente, você recrudeceu a posição do teatro musical brasileiro. Nossa senhora! E às vezes eu falo, porque eu sou um frequentador veterano da Broadway, sempre gostei muito, sempre mostrei para o meu telespectador as novidades da Broadway. É verdade. E aí, na medida que os musicais brasileiros foram começando, eu comecei até a arriscar dizer que os atores daqui, os que representam aqui, os que dançam aqui, são tão bons quanto os de lá. Eu estou exagerando? Nem um pouco. Eu estou tendo uma visão muito otimista? Nem um pouco, eu acho que... eu até arrisco a dizer que a gente tem mais sangue no olho do que os americanos, viu? É, né? É, não, a gente está muito preparado, graças a Deus, assim, não só atores, mas técnicos, músicos, maestros, compositores, assim, a gente tem uma indústria muito forte já no Brasil. Agora, as pessoas estão preferindo seguir essa... porque no musical, precisa cantar, precisa dançar, precisa representar, precisa de um monte de coisas que o ator brasileiro não tinha lá atrás. Outros requisitos, né? Outras técnicas, assim, dançar, cantar, interpretar é o básico para ser um ator de musical. E nós temos um contingente bom hoje. Hoje já, hoje já temos. Você montou, nós temos um trecho aí de Cantando na Chuva, eu quero que vocês vejam que maravilha. Pode o céu desabar e a cidade alagar Um banho de chuva não vai me parar Já posso sentir a canção me invadir Na chuva canto por aí Danço por aí Larará Larará A vida sorriu Maravilha Foi lindo esse espetáculo, a gente levou ele no ano passado, né? Até o final do ano, até dezembro do ano passado. Um toque caríssimo, né? Caríssimo, acho que foi o espetáculo mais caro que a gente já montou. Como é que fazia com a água aí da chuva? Cara, era uma traquitana, eram 8 mil litros de água reutilizáveis, né? Mas a gente teve que construir um palco especial, porque essa água tinha que ser drenada, então tinha todo o encanamento, ela era filtrada para reuso, era um... Era praticamente o ator principal do espetáculo, era a água, a chuva. Agora, você consegue levar espetáculos como Cantando na chuva para outros estados brasileiros? Não tem teatro para isso? Não, teatro até tem no Rio de Janeiro, algumas capitais tem teatro para isso, mas é muito caro para tirar, para mover esse espetáculo. Entendi. Porque só essa traquitana da água seria uma carreta só para isso. E o cenário é muito pesado, é um chão especial, não tem como andar com um espetáculo desse tamanho. Infelizmente. Vamos à primeira notícia? Ah, nossos convidados vão comentar alguns assuntos que repercutiram na mídia, nas redes sociais e, é claro, nas rodinhas, mata-tempo. Bora. Nos restaurantes, onde a Jânia Albertoni está sempre cercada de amigas e falando. Não são os assuntos mais importantes, mas com certeza estão entre os mais comentados. Vamos à primeira notícia, foi bonita a abertura da Copa. Eu achei legal, achei legal. Já vi melhores. O Brasil foi mais bonito. Sempre, né? Mas olha aqui, segundo pesquisa recente que foi realizada pelo Instituto Paraná, os torcedores brasileiros não estão se mostrando muito interessados pela Copa do Mundo. dos quase 3 mil cidadãos entrevistados, em 185 municípios, dos 27 estados, 65% acabou dizendo não ter interesse pelo evento. Pouco mais de 28% demonstrou falta de interesse total com a Copa e 37,5% acabou alegando da pouquíssima importância ao campeonato das seleções. É isso? E apenas 8% se desempolgados com o Mundial, sendo que a excitação predomina entre os mais jovens. Esses 8% também fazem um barulho de vez a Deus. E aí tem o lance dos 8% dobrarem, triplicarem, depois que vira mata-mata e vai indo para os finais. Carrega. Mas você acha que isso é o medo do 7 a 1? As pessoas não querem se envolver? Vamos esperar para ver o que vai acontecer, depois eu começo a torcer. Pode ser, pode ser que tenha um... Eu acho que tem. Uma síndrome que ficou aí. Tem um medo aí. Pode ser, pode ser. Eu acho que talvez seja porque antes de começar a Copa o povo... Ah, não é tão importante. Mas quando começa a bagunça, começa o oba-oba... Não, não tem como. Você assiste os jogos? Aí eu vou nas festas. Adoro festa, né, Maurinho? Então quando eu tenho, ah, vamos assistir o jogo? Não troco a minha televisão, por exemplo, para ver o jogo, uma TV maior. Até assisto com os amigos. Mas se eu não tenho os amigos, eu vou mais... Brincando. É, eu gosto. A hora que sai o gol, ela fala, gol! E continua brincando. Não, mas eu gosto da bagunça, bastante. Me diga uma coisa, Di. Domingo agora é Brasil e Suíça, não é? Brasil e Suíça. Quanto vai ser? Palpite? Vai ser 4 a 0 para o Brasil. Foi uma ameaça. Repostei meu irmão, meu irmão mora lá na Suíça até. O seu irmão mora na Suíça? Mora aí, na Basileia. Ele vai estar lá no campo. Diz que o pessoal só fala que a Suíça vai jogar contra o Brasil. Só fala isso. Mas fala o quê? Que vai ganhar? Não, eles estão felizes por ter um jogo contra o Brasil. Se vai ganhar ou não, eles querem ver um jogo bonito. É legal isso. Vai nessa. A gente vai ganhar, tá? Vai nessa. Tudo bem, porque Suíça é mais bem educado. Nós temos... Olha, meu irmão estando lá, eu acho que essa ideia do Suíça ser bem educado mudou. Porque ele é daqueles que cozinheiro e estaria a falar. Quanto faz ser? Ah, não sei. Não tô tão otimista. Chutômetro. Pensando, né? Mentalizando o Neymar. Vamos lá. 3 a 0. 3 a 0. Jane. Ah, eu acho que é de 4 para cima. É isso aí. Boa. Eu acho. É um otimismo bom, não é? Eu acho. Que coisa gostosa. Eu acho. Para a pesquisadora britânica Emma Barney, o xingamento, olha só, pode trazer efeitos benéficos ao longo da vida e deve ser estimulado aos mais jovens. A Emma, ela tem especialização em neurociência e é autora de um livro best-seller chamado Xingar é bom para você. A incrível ciência da má linguagem. É o subtítulo. Segundo ela, o ato de xingar pode estar associado a honestidade, credibilidade, melhor relacionamento com os colegas e ainda ajuda a lidar com a raiva, a exorcizar a raiva. Aperta o dedo na porta e ela fala, puxa. Ai ai, né? Ai ai. Deus te abençoe. Vem cá, mas na hora do frenesi de começar o espetáculo, deve sair xingamento para burro. Não. Não, de jeito nenhum. Eu quando estou dirigindo, eu não falo palavrão, eu não xingo. Não fala? Não, isso é uma coisa muito antiga, eu acho que falta de educação. Até porque ninguém se liga que quando está dirigindo e vai xingar outra pessoa, a outra pessoa não escuta, só você está de vidro fechado se xingando. né? Eu nunca xingo no trânsito, eu mando beijo, porque a maioria das vezes eu tô errada. Quem vai xingar você no trânsito? Tchau. Mas é legal tirar essa energia, vamos falar assim, de alguma forma. Eu acho que é por isso que xingar é para não manter alguma coisa dentro de você, assim, né? Tipo, botar para fora. Eu não sei se é bom, né? Acho que é isso. Na verdade, que ela fala que desde pequena, eu só falasse um palavrão de pequeno, eu levava um tapa na boca da minha mãe. Mas depende do palavrão também, não é? Palavrão é palavrão. Mas isso é muito louco, porque eu sou ferreiro, né? Italiano. Eu também falo muito. Eu xingo. Tem essa coisa dos meus pais, dos meus avós. Eu desabafo às vezes. A gente fala mesmo, mas fala porque você pode xingar usando a mesma palavra como elogio, né? Ou não. Mas eu acho que tudo tem uma hora certa, né? Exato. Eu acho que o palavrão não pode virar vírgula, sabe? A gente fala assim... Concordo. Aí eu fui lá. Porra. Aí não sei o quê. Caralho. Aí vira uma vírgula. A pausa é um palavrão. Aí perde sentido. Mas a Cláudia Rá é a hora que fica apoplética. Não sai um palavrão? Não, mas um palavrão bem colocado na hora certa é bom. Dá até um silêncio na sala. Deus fala... Opa! Olha o nosso quiz aí. Quem é? É um menino? Quem é esse menino? Coloca no ar, por favor. Vamos ver. Vamos ver se vocês estão bons. Ai, eu sou péssimo. É um... É o Leonardo. É o Leonardo DiCaprio. Quem? DiCaprio. Esse é fácil. Não era pra falar? Não, era pra falar. Deixa eu ver se é mesmo. Deixa eu ver se é mesmo. Também o cara é do mesmo jeito. Não mudou nada. E a menina agora? Vamos ver a menina se vocês estão... São bons mesmo. Aí. É uma atriz brasileira. Atriz brasileira. Olha bem, olha bem, olha bem. Semana passada eu mostrei a Angélica pequenininha. É Flávia Alessandra? Ninguém viu a pinta na perna, não é? Dela pequenininha. Se visse a pinta ia matar. Quem que você falou? Não é a Cláudia, né? Pelo amor de Deus. Não, não. Flávia Alessandra. Flávia Alessandra. Flávia Alessandra. Liga dinheiro fazendo isso. Tudo bem. Não aparece mesmo. Esses caras estão bons, hein? Cineminha? Vai no meu cineminha. Pode ir. Primeira sessão. Mas isso aí é o coach... Esse é o coach para gente que usa celular compulsivamente. É o Guided Hands. Então as pessoas contratam essas camisas amarelas para poder guiar, senão a pessoa acaba... Entendi. Cara, eu vou apropelado. Mas você sabe que é um perigo, né? Eu faço isso com a Isabelle. Eu faço isso com a Isabelle. Eu faço isso com a Isabelle. Eu sou esse coach aí dela. É, eu faço isso com a Cláudia também. Pai, eu fico andando, porque não vale a pena você falar, para, porque aí fala, pô... Dirigindo, dirigindo. Aí não, né, gente? Dirigindo? Não, mas é muito perigoso, porque a pessoa às vezes atravessa a rua. Olha o pai. Não é possível. Maravilhoso. Que maravilha. Que ótimo isso, não é? Daqui a pouco vamos precisar que nós vamos... O que pode acontecer também. Mentira, maravilhoso. Maravilhoso. É o meu cinema, primeira sessão. Muito bom, hein? Muito bom. Eu vou continuar e eu já vou direto ao Di Ferreiro. Vai. Eu fiz uma entrevista, Di, com a sua patroa. Ah. Pode ser patroa? Pode. Que é bonito? Tranquilo. Preferir mulher? Não, patroa é bonito. Patroa é bonito. Qual a sua patroa? Lá em casa quem manda sou eu. Ah? E ela falou uma coisa emblemática, a gente sempre coloca coisas aqui instigantes. Mas veja o que ela falou. Coloca a Isabelí por favor aí, Leandro. Vamos ver. Vamos ficar circunscritos ao sexo tântrico. Você faz? A gente gosta. Então faz. Claro. E aí, como é que é o sexo tântrico? Energia pura, não é? Não, a gente já leu, mas eu quero saber que é a tua experiência para todo mundo. Tem muita gente que não sabe dar do outro lado da câmera o que seja sexo tântrico. A ideia toda do tântrico é viver uma vida tântrica, viver uma vida cheia de prazer. Entendeu? Claro que não entendi. Com prazer, muito prazer. Significa prolongar o prazer. É viver prazer. Eu já estou vendo dois na cama, hein? É, a pessoa já pensa só nisso, né? A gente está falando que atinge todos os chakras, é uma coisa muito mais intensa. De energia, né? Troca de energia. É a coisa mais maravilhosa que existe. Porque por que o ser humano quer parar de sentir tesão? Por que a pessoa se esconde de tudo que... Porque é feio? Ai, porque a religião não deixa. Coloca tabu, né? Gente, você está se renegando. A gente nasceu com isso. O sexo tântrico abre, libera... É disso que a gente veio ao mundo, né? Por isso que a gente veio ao mundo. É. E a gente precisa manter esse prazer. Acho que eu vou sair daqui e deixar as mulheres conversando. Estava comigo a Ellen Vick e estava comigo também a Issa Stein. Você entendeu? Entendi. Só você entendeu. Não, é porque quando fala sobre sexo tântrico, aí as pessoas já imaginam tipo o ato e você lá fazendo sexo. E na verdade, é um estado de espírito, vamos falar assim, né? É uma prática, né? Que não é só o ato em si. É tipo assim, a pessoa que... Eu também, a gente pratica yoga. Eu faço tai chi chuan. Você já viu os tai chi chuan? Sim. Claro. Eu faço tipo antes de dormir, às vezes antes do show. O tantra é o que você falou ali mesmo, assim, de uma certa forma que é prolongar o prazer. Porque às vezes tem pessoas que esperam, por exemplo, aquele dia, naquela hora, quando eu tiver, sei lá, tantos mil, eu vou ser feliz. E na verdade é você ser feliz o tempo inteiro. Ou você dividir aquela felicidade extrema em vários dias, em várias semanas, em várias vezes. É assim que você entende, Jabas? Essa é a ideia. Sexo tântrico. É uma boa explicação. Eu sou... É... O que eu conheço é que a maioria das pessoas pensa também que o sexo tântrico é simplesmente prolongar o prazer o máximo possível, né? O Sting praticava, né? Tem essa lenda aí. Mas ele tá falando de prolongar o prazer no ato sexual mesmo. É não ser a força. Mas não é só o ato sexual, pelo que você tá falando. Não é só o ato sexual. Claro. Não é só o ato sexual. É um conceito de vida mesmo. Então não é sexo tântrico. É um estado tântrico. É, né? Exato. É um estado tântrico. É mais legal ainda falar assim. Porque se você ler sobre isso, em alguns livros, lá na frente, ele vai começar a falar sobre o sexo. Que, assim, é uma das grandes energias, né? Que a gente, na hora que ejacula. Então, é como você colocar isso pra dentro e pra cima e ficar mais disposto, enfim. É... Isso é uma das técnicas do Tantra, que são várias. Já fez isso, Jani? Assim, profundamente, do jeito que ele tá falando, eu acho que eu nunca cheguei nessa parte. Mas... Vou começar a praticar mais, eu acho. Você já fez? Eu vivo apressadamente. Por exemplo, outro dia eu tava calculando quantas horas tem um ano. Eu não me lembro. Pra quê? Pra se organizar? Não. Quantas horas tem um ano? Aí você subtrai o seu... a sua higiene pessoal. As oito horas de trabalho, que é a base de todo mundo. Você subtrai, vai começar a subtrair. O trânsito, o tempo que você perde no trânsito. É... o tempo que você perde comendo. Não perde, aí ganha. É... Eu sei que não sobra quase nada. E a medida que o tempo vai passando, a demanda vai ficando maior, né? A gente vive apressadamente, a gente não vive. Mas é muito boa a filosofia mesmo. É, porque essa ideia de você... a gente tem que rever os conceitos que a gente tem, né? Por que que a gente tem que... Porque a gente já começa respirando quando o nenê tão com calma, né? Porque tem muito da respiração, no tanto. Né? De você respirar, do tai chi chuan, do ioga. E aí, de repente, quando você só respira, que a gente esquece de respirar, né? Não porque se a gente esquecer, a gente morreria, mas não literalmente falando, a gente esquece de respirar com calma. Aí você vê o mundo passando rápido e você, nossa... Você cai, na real, você fala, cara, eu não preciso disso, não preciso daquilo. Né? Aliás, eu acho que eu não fiz de mais nada. Isso aí. Eu só preciso de diversão, alegria. Diversão, alegria, não é? Isso aí. E você proporciona isso pra gente. Obrigado, querido. Vamos colocar um novo trecho de um dos espetáculos do Cláudio, do Jabas Homem de Mello. Eu vou escolher o Crazy for You. Crazy for You. Você comprou os direitos do Crazy for You? É, a gente compra os direitos, mas a gente não faz a réplica do espetáculo americano. A gente compra só partitura e texto e recria o espetáculo. Agora, os caras vêm de lá olhar aqui ou não? Não, quando você não compra assim o espetáculo, a direção, aí não vem ninguém. Não vem ninguém. Não vem ninguém. E a gente gosta de recriar o espetáculo, porque a gente aproxima mais do público brasileiro, do humor brasileiro, fica mais próximo. Quantas pessoas viram cantando na chuva? Mais ou menos, mais ou menos. Foi muita gente. Muita gente. Muita gente. Foram quatro meses e meio em cartaz, com a casa lotada sempre, graças a Deus. E o... Sete sessões por semana. Coloca o Crazy for You pra mim, só um trechinho. É muito divertido esse espetáculo. Muito. 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 Música espalha, além de algo que mora, e dança faz bem a qualquer hora. Mãe, estou dançando Não me importa o meu dinheiro Não vou ser o primeiro A mudar meu destino Você sempre me limita Sem se importar E sem se acorrecer Bravo! Um ótimo elenco desse espetáculo Um ótimo elenco Esse espetáculo éramos 27 27 no palco Outra montagem caríssima É, foi uma montagem bem grande Eu quero sempre dar uma ideia para o público Olha, para você ter uma ideia No Chaplin, que é um espetáculo médio Que não é um espetáculo grande A gente vai mostrar o Chaplin já já São 65 pessoas trabalhando diretamente Todos os dias no teatro Fora os empregos indiretos De cenário Figurinos e costureiras Então é Movimenta muito a economia Sabe, um espetáculo desse Porque emprega 65 famílias Que tiram sustento Figurinos e etc Não é? Maquinistas, técnicos, músicos Como é que você conheceu a Cláudia Raia? Trabalhando Eu conheci ela em 2009 E aí foi se apaixonado? Foi se apaixonado? A gente virou amigo Na verdade Bastante amigos E depois ela separou e tal Depois a gente se reencontrou de novo no cabaré No segundo espetáculo que a gente fez Aí que a gente começou a namorar E como é que você entrou no teatro musical, Jabas? Eu sempre cantei Dancei Interpretei Eu tinha banda de rock lá no sul Antes de vir para São Paulo e tal E sempre dancei as danças folclóricas gaúchas também E sempre fiz teatro a vida inteira E aí quando eu cheguei em São Paulo Eu vim para cá em 94 E aí em 99 foi o primeiro espetáculo musical que eu fiz Que foi o Rant E aí eu fiz testes E descobri que eu tinha as qualidades necessárias para fazer E como? E tem uma vocação e como? Agora por que é que você só traz espetáculos de fora? Não tem uma criatividade brasileira para fazer um musical aqui? Tem, eu acho que a gente está caminhando Para uma dramaturgia brasileira Estão aparecendo autores e compositores que escrevam para teatro Porque a gente fez muita coisa assim De biografias de cantores Biografias de atores famosos Que já tinham as suas músicas Para a gente colocar e teatralizar elas Então agora a gente está começando a criar realmente Contar as nossas histórias Com músicas compostas para essas histórias Então estamos começando aí Estamos em um longo caminho ainda Mas... Não vá deixá-lo Não, de jeito nenhum Jane, uma outra coisinha Diz que você desfilou de noiva E você pediu para o namorado Olha, fica me olhando de noiva aqui Porque eu quero que você se empolgue Você falou para o Sérgio Gobert? Ele me viu já várias vezes Estou namorando o Sérgio Gobert? Sim, ainda estou namorando Oito anos? Ah, acho que passou de dez Para falar a verdade Está te rolando Está rolando Está nada A gente está feliz assim E como é que foi essa história de você de noiva? Ah, é tão legal se vestir de noiva, né? Você sente uma princesa realmente Eu acho incrível Eu casei agora minhas duas melhores amigas Meio que você casa junto também Que você está amiga, né? Melhor amiga É uma coisa madrinha Você está meio que ali no meio Não foi a primeira vez que eu tinha desfilado de noiva Eu já fiz ensaios também vestido de noiva Quem põe vestido de noiva desfilando não casa mais Pois é, será? Eu acho que casa sim Eu vou casar ainda Fala com isso Eu faço votos E já fiz vários vestidos para escolher já Pronto Agora Não, mas essa lenda você já ouviu Já, várias vezes, né? Não foi vestido de noiva Tem modelo que não põe As abelhas já se vestiu de noiva Pois, casou Descasou, casou de novo Ela está aí, pronto É isso É a vida assim Vou casar sim Você vai no meu casamento Vai, dá Vai casar Claro que eu vou Então tá bom Eu vou levá-la junto comigo Lógico, imagina Com a câmera Bom, vamos lá Mais uma notícia Deixa eu ver Michel Rotondo É o nome do cara? Michel Rotondo De 30 anos Ele foi processado pelos pais Porque ele se recusava Deixar a casa dos pais É que o cara voltou A morar na casa da família Há 8 anos Depois que ele ficou desempregado E segundo os pais Ele não ajudava em nada Nem com os custos Nem com tarefas domésticas O cara não fazia nada Ele não queria ir embora Finalmente Após cinco cartas de despejo O pai não queria bater no filho O filho sai Não sai Não sai O cara acionou A justiça E ele deixou a casa da família Duas horas antes de vencer O prazo dado pelo juiz Ficou até o fim Maravilhoso Imagina se essa moda pega Os caras se acomodam Não é? Não quero mais sair A coisa mais gostosa O cara está com 40 45 anos Com a mamãe ainda servindo o café da manhã Que tem indícia, né? Imagina Depende da situação Não, se for uma situação Onde o filho ajuda Ou tem uma, sei lá Às vezes mãe solteira, né? Ou enfim E aí tem essa coisa De o filho e a mãe Serem os parceiros ali Até o filho Aí o filho quer Né? Enfim Tem uma história assim Que o sujeito O sujeito não queria levantar da cama Então o pai chegou E falou Levanta já da cama São 10h30 Ah, ele falou Hoje não estou com vontade Você tem que ir para a escola Está na hora de você ir para a escola Aí ele disse assim Tem uns meninos lá Que estão me enchendo muito Não tem vontade de ir para a escola Vou te dar três motivos Para você levantar Primeiro Você já está com 50 anos Segundo Já são 11h30 da manhã Terceiro Você é o diretor da escola Já para lá Mas acho que americano Tem muito dessa O filho com 18 Já sai para fazer a faculdade Não tem esse vínculo Mas acho que é uma coisa De geração também A minha geração A gente saia de casa muito cedo Com 15 anos de idade A gente já pegava um grupo de amigos Alugava um apartamento Você caiu fora com 15 De casa? Ah, é? É, a minha história é um pouco mais complicada Mas com 17 Eu acho muito normal assim E você? Eu saí de casa Quando o NX começou a estourar Com 17, 18 anos Eu já estava morando sozinho Mas com 15 Eu já estava para lá Parejando e saí de casa Essa é muito boa Como o ato de amamentar em público Ainda é tabu Para algumas pessoas A irlandesa Lauren Hampshire Criou uma camiseta Que cobre os seios Durante a amamentação E acabou ganhando Dinheirão com a peça E acabou encantando Mães de todo mundo Com a sua ideia Há três meses Investindo no ramo Acho que é Lauren Conta com o apoio Dos seus familiares Já recebeu até um prêmio Por causa dessa sua criação O que vocês acham dessa Realmente existe Um pudor, né? Eu acho Eu vou dar uma opinião Eu nunca amamentei Mas se eu fosse amamentar Eu ia levantar minha blusa Ia amamentar meu filho Assim Eu acho uma coisa tão natural Ou deveria ser pelo menos O problema é O despudor dos outros O despudor dos outros Exatamente Que olham para isso De uma maneira que não tem que ser olhado Porque isso para virar um assédio Eu vi a blusa aí Eu vi a blusa Mas eu não estou entendendo Porque tem uma abertura na blusa Eu acho que ela passa por cima Assim, essa camiseta Eu vi isso É uma camiseta que É um abertinho Mas não mostra o peritório Só um aberto bem, bem aqui, né? Coitado do bebê Tem que enfiar o rosto lá dentro Para poder se alimentar Eu acho uma bobagem Mas tem gente Talvez tenha vergonha Enfim Também tem Tem que ter vergonha, né? Mas, assim, o lance das pessoas Olharem isso como uma Uma coisa, sei lá, ruim Obscena Obscena Que é estranho, na minha opinião Eu acho Isso é que é estranho, né? Não sejamos hipócritos Amamentem Quando uma mulher tem um pé no seio E está amamentando no metrô O metrô inteiro fica olhando Pelo menos os homens É, então Tem jeito Não é? Mas aí é uma coisa Concorda que eu acho Meio demais A pessoa olhar com o outro olho É o que deveria mudar é esse comportamento Do outro, né? Exatamente Exatamente Não da pessoa É a cabecinha É Eu ainda ia brigar Se fosse o meu filho Está olhando o quê? Está amamentando Nunca foi amamentado pela tua mãe? Que pena É, eu acredito que ela fez isso também Por esse lance Para, enfim, entre aspas Se proteger desse olhar Ou dessa coisa estranha Que deve ser Para o mundo Alguns dos seus musicais Já apareceram seios no palco? Dos que eu fiz, não Não? Ainda não E o que é um seio, gente? É um peito Todo mundo tem um peito Homem tem peito mamilo também Olha o mundo mamilo Vários shows Eu fico chocada com isso Que o peito faz parte do conjunto É um peito Você tem peito Você tem mamilo Que que é o que maravilha Falaria sobre isso, né? Ah, eu não sei, gente Porque a é o que pra mim Muito libertária, né? Ela é uma coisa além Mostra os peitos, meninas Não tem problema Ah, eu acho também outra coisa Qual é o problema, né? Qual o problema de um mamilo, gente? Ah, aquela coisa A blusa, a mulher ficou arrepiada E o mamilo O homem também Ah, quer dizer que isso não faz parte Do conjunto de um... É um machismo isso, eu acho Por que o homem pode ficar de peito de fora? Mas eu acho que também Se o teu namorado não ama os seus seios E não faz parte É o que eu tenho Se o teu namorado É o que ele vai ter ligado Do jogo do amor Seus seios não entram no jogo do amor Ou eles ficam de fora? Não, tu Mas é um conjunto, eu acho Não é por causa do seio, sabe? Eu acho que tem um... Uma cultura de falar Nossa, o seio feminino Não sei, isso é uma coisa Aí depois que eu não vou amamentar também É um seio só Não tem problema Os seus dois Quem é esse menino? Quem que é? Vamos ver, quem é esse menino? Ah Quem que é, hein? Bruno de Luca Para Cadê ele, né? Cadê ele? Ah, dá pra ver ali É o Caio... Caio Castro? Caio Blau Caio Castro? É o Caio Castro? Não Deixa eu ver aqui Nem eu tenho Será? Eu acho que é o Caio Castro Parece o Caio Castro Ou é o Alexandre Nero Não, não é Ou é o Rodrigo Lombardi Também não Não? Pode ser o Caio Castro Sério? Eu acho que é o Caio Castro também Sério? Caio Castro Eu também acho que é o Caio Castro Deixa eu ver Ah, ponto Bom nisso Essa menina Põe a menina Põe a menina Põe a menina Essa não tem uma resposta aqui não, hein? Não? Vamos ver se a gente adivinha Eu acho que é a Mariana Rios Não Não Era atriz Pista Não sei Não tem jeito de se esvolver Com o olhinho assim Eu não sei porque o olho tá meio fechado Essa menina Ela é do SBT? Ai, não é a... Larissa Manoela? Não, a... Larissa Manoela? Não Não é a... Gente que fazia programa de TV Começa com M A Maísa Aê Maísa Silva Eu acertei É Eu não sei o nome Não, sei Cineminha aí? Mais segunda sessão do meu cineminha Vocês gostaram Eu gostei Vamos repicar Vamos lá Você tá parecendo o Mr. Bean Lembra do filme do Mr. Bean? Lembro Sim, adoro O que ela fica fazendo? E o cara não pode se mexer Tá querendo desconcentrar o cara? Tá querendo desconcentrar o guarda que... Em Londres Não pode em Londres de forma alguma perder a concentração Então ele recebeu a ordem agora de ir embora E ela fica com a cara Eita De não ter conseguido chamar a atenção Tenta Esses são cigarros eletrônicos Que agora os caras estão fazendo esse tipo de arte Com cigarros eletrônicos Olha só Olha que demais Que doideira Ninguém fuma aqui na mesa, né? Ninguém fuma Olha isso O que é isso? É o narguilha, né? É o tamanho do cigarro eletrônico Olha esse que ele faz Não pode fazer bem isso, né? É vapor, é vapor, é vapor Sai no piso Ai meu Deus Que nervoso Até alargador no nariz Mas os caras inventam cada uma, né? Olha que louco E aí nós mostramos o outro dia aqui Tem gente que faz com mágica Cara, não, tem gente que faz mesmo Faz mesmo? Sim Opa Tem gente que faz mesmo Eu sei muito o que fazer Fico treinando o dia inteiro fazer isso Jânia Albertone Você Foi descoberta aos 13 anos de idade É verdade? É verdade Que jeito? Andando de bicicleta No parque do Virapuera Faz um tempinho já Estava, era um domingo Programa de paulista Ir no parque Andar de bicicleta, né? Quando a gente fazia E aí o Sérgio Duarte Que era fotógrafo Me viu E mandou minha mãe Entrar em contato com ele E tal Fizeram um book E depois Eu queria perguntar Como é que você sabia Que ele era fotógrafo Como é que você se deixou abordar Se não o conhecia Não, não estava nem sozinha Eu estava com o meu irmão Estava com a molecada toda Assim, primo Passeando O que tem que a gente de modelo Se aproveitar É uma loucura Não tem? Sim E aí ele falou Pra minha mãe Estar em contato Ele entrou em contato E ele fazia fotos artísticas Uma foto até ficou exposta E me apresentou A Lequipe Que não era de moda Que ele trabalhava Ele me apresentou A Lica da Lequipe E eu comecei a trabalhar ali Você já começou a viajar Pra fora do Brasil? Foi muito rápido Eu comecei com 13 E com 13 mesmo Eu estava já trabalhando Em Milão Fazendo os desfiles Que a temporada Eu desfilei até com Cláudia Schiff Imagina Na Homem Era outra geração ali E o que você perdeu? O que você ganhou A gente sabe Eu acho que Ganhou experiência Ganhou notoriedade Eu nunca tinha saído de São Paulo Ganhou dinheiro Eu acho que só De aprender outra cultura De conhecer outros lugares Você tem um enriquecimento Muito grande Interno teu Eu acho que eu só ganhei Claro que tem essa coisa Eu não deixei de estudar Não parei a escola Não Minha mãe Ela viajou comigo Até os meus 18 Até eu ficar preparada Eu não conseguia pegar um ônibus Imagina Ela cuidava de mim Mas o que eu ganhei De experiência Não tem como Eu nunca tinha saído de São Paulo Do estado de São Paulo Eu viajei o mundo inteiro Eu morei em vários lugares Você nasceu onde? Em São Paulo Nasceu em São Paulo Onde você morou? Ah, já morei em Milão Já morei em Nova York Já morei em Paris Já morei em Londres Já morei no Japão Que experiência, hein? É, maravilhoso Você sabe que quando eu cheguei em São Paulo Eu cheguei em São Paulo em 94 E trabalhei dois anos como garçom Aqui em São Paulo Fazendo meu teatro e tal Mas até quase conseguindo Você nasceu onde, Jabas? Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo Novo Hamburgo Você veio para São Paulo? Vim para São Paulo em 94 Já para ser garçom? Não, para ser ator Para ser ator E aí, mas eu trabalhei como garçom Para segurar uma onda Quando eu cheguei e tal Entendi E eu trabalhei num restaurante Que não existe mais E ela já era famosa É Em 96, 97, por ali É, eu comecei a trabalhar em 94 Faz tempo isso E aí eu lembro que teve um evento E ela era a grande estrela desse evento Ah, jura? É, no Mr. Fish Que era o restaurante que eu trabalhava Olha aí E ela novinha, novinha Linda, deslumbrante Continua Fiquei um bagulho? Agora não, né? Para, por favor Estou falando que naquela época você era muito novinha Mas era muito nova Você tinha o quê? 13, 14 anos E era uma mulher Era desse tamanho Era desse tamanho Aí era pedofilia Agora já não é mais Sabe, brincadeira? Mas eu era desse tamanho Era meio anormal Assim, com 13 eu tinha 1,80m 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 Graças a Deus parou Ah, não diminuiu Porque agora só vai diminuir Porque a tendência Imagina, mais não precisa, né? Ô, Jarbas O Chaplin está em cartaz Está em cartaz Fala um pouquinho de Chaplin Que é de Charles Chaplin Aliás, você fez O Jarbas Você fez mais de 20 espetáculos musicais É, até Sou velho, né? Deu tempo de fazer tudo Fiz muito espetáculo musical Mas é um atrás do outro É, não paro Fazendo um atrás do outro Está acabando um Já estou produzindo A Cão de Caralho é a produtora de Chaplin Junto com o Santo Chaplin Junto com o Chaplin É, junto com o Chaplin E você é o Chaplin Eu sou o Chaplin Esse espetáculo a gente, na verdade A gente levou ele em 2015 Ficou 4 meses e meio em cartaz Aí deu aquele problema no Brasil inteiro No começo da crise A gente teve que tirar de cartaz E agora a gente conseguiu voltar Com o espetáculo Um espetáculo lindo Estamos lotando, graças a Deus Conta a história de Charles Chaplin Conta a história da vida do Charles Chaplin toda Inclusive a criação do Carlitos Que foi o grande personagem da vida dele Que foi o vagabundo Eu me lembro a bengala que você usa Tem verde, não sei de onde É, a gente comprou em Londres Foi comprado em Londres O bambu chinês Que era a bengala que ele usava mesmo nos filmes Ai, que incrível A gente tem um trecho do espetáculo Chaplin, em cartaz, onde? No Teatro Net, aqui em São Paulo Dentro do Shopping Vila Olímpia De quinta a domingo De quinta a domingo Olha lá, Chaplin Tem palco do latim, na lente, na lente, na alba Na lima Ai, sou bobo Chaplin, você é um talento É lindo esse espetáculo Eu conheço chaves há muito tempo Toda vez que eu vejo o espetáculo Acabo o espetáculo Porque eu quero ir lá no camarim Vou invadindo o camarim Ah, você é um... Pra dar um abraço É uma coisa maravilhosa Que coisa Qual é o próximo? Que tá aguardado aí no volto? A gente tem um projeto Eu e a Cláudia A gente vai fazer um musical Só nós dois Vai ser uma espécie Quase um Irma Vap Musical, assim Olha, que bom A gente quer correr o Brasil inteiro Isso No final de 2019 Aí também não vai botar um monte de máquina Que tem outra greve de caminhoneira Que não vai conseguir carregar o equipamento Mas você sabe que a Cláudia Não faz coisa pequena, né Então Seremos nós dois no palco E uma multidão em volta Provavelmente Olha, essa história Vou falar do Fulvio Stefanini Meu querido amigo Aliás, pra falar em amigo Deixa eu registrar Com um maior prazer Queria que a câmera mostrasse Ele tá aqui me visitando É o meu melhor amigo de Orlando Na Flórida Ele tá há 20 anos Tem o restaurante brasileiro De maior sucesso lá Que é o Gilson Se eu tô falando Mostra, por favor O Gilson Marçal Tudo bem, Gilson? Obrigado por estar aqui conosco Ele tá ao lado do Hamilton Oliveira Tudo bem, Hamilton? Tudo bem, Orlando? Em Orlando as pessoas pensam Que é só parque, né? Que é só Mickey Não Tem Outlet Tem muito o que fazer lá Ela já quer comprar Agora, se quiser comer É o melhor Eu falo que é o melhor restaurante brasileiro Em Orlando Porque tem Uma picanha maravilhosa Os americanos é que vão lá Ficam enlouquecidos Ah, ficam enlouquecidos, né? Preços justos Justos, obrigado Um beijo pra todo mundo em Orlando Logo, logo tô lá Bom, vamos falar do Fulvio Stefanini Com 78 anos de idade Tem mais de 60 deles Dedicados à carreira O Fulvio Stefanini Que o conhece tão bem Ele declarou Numa entrevista Que Tá mais do que claro Pra ele Que há uma escassez De personagens Pra atores De terceira idade Você acha? Não, ele tava Ele quer ser convidado Ele é ator Quem Quem é ator E não representa Fica muito Debilitado É, com certeza Imagina, não para Já, mas tá preso Algemas Não vai mais representar Você vai sofrer Vou morrer Não, é verdade? É Agora, também acho que 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 tá faltando É, não Com certeza Tem menos Menos papéis Pra pessoas acima de 60 Agora É de uma credibilidade Quando você vê um ator mais velho Um ator de 70 anos De 80 anos no palco Eu já Eu já acredito de cara Assim Porque traz um Um selo de qualidade Um conteúdo Uma vivência ali Que não tem Pra nenhum jovem Eu acho Se assistiu o Fulvio Recomendo Em O Pai O Pai É um show É um show É, o que que o Fulvio fala mais? Ele reconhece Que geralmente os conflitos Na vida das pessoas Acontecem Entre os 30 e 50 anos E por isso Não tem muito texto Para atores Com mais de 60 A questão É Que com isso Não é Grandes talentos Da televisão Do cinema Do teatro Já estão na terceira idade E não é justo Que fiquem À margem De todo o processo artístico Mas isso eu acho Que é uma coisa Da cultura ocidental Que não reverencia A idade E os antepassados Que a cultura oriental Ela reverencia O mais velho A sabedoria A vivência Sei lá Vá assistir o Fulvio Em O Pai Eu vou assistir Vá assistir o Fulvio Em O Pai Eu vou Quem é esse menino? Não é o Fulvio Não é o Fulvio Garanto que não é o Fulvio Eles não põem para mim Aqui o Jorge É para você participar do jogo É para eu participar do jogo Quem é esse menino? Quem será? Ele não é brasileiro Esse cara Não tem essa gola aí Não existe essa gola É mil peças Deixa eu ver aqui Não sei É brasileiro? Não é brasileiro A roupa não é brasileira Já usava um gel Ele é presidente Ou foi presidente? É Bill Clinton Bill Clinton Esse ali é o Claro que o Donald Trump Quem é? Bill Clinton Bill Clinton Como é que vocês estão bons, hein? É o olhinho ali Com as adidas Mas a dica que ele deu também É, matou Olhinho de salão oval Ah, brincadeira É É que ele viu a Mônica Levinsky Passando a frase Ah, que um porra Olhinho de salão oval Tem mais? Quem sou eu aqui? Tem mais? Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, Fernanda Lima Fernanda Lima Puts Também É que ela está adolescente Não é possível É Deixa eu ver Acho que ela já era até modelo Nessa época, né? Linda Ela tem mais de 13 aí A Fernanda Lima? Ah, eu já não sei Mas quer cumprida É aí, né? Deve ter uns 10 aí Jabas, vem cá Última pergunta pra você Uhum Agradecendo a sua Imagina, eu que agradeço E enriquecedora presença A gente falou tudo do Jabas Só não falou Que ele ainda está dirigindo o MPB O Musical Isso Aliás, a Adriana Alessa esteve aqui com o número Está no Teatro das Artes Isso mesmo Teatro das Artes Dentro do Shopping Eldorado Aqui em São Paulo MPB O Musical Com o Érico Braz Adriana Alessa E um grande elenco E o Forever Young? Então, o Forever Young é um espetáculo Que está há dois anos já em cartaz A gente voltou agora Está no Teatro Porto Seguro Aqui em São Paulo Está dirigindo? Dirigindo também Eu pensei que ele estivesse atuando Ele sai do chá E está em cartaz O Teatro Porto Seguro Forever Young Também As quartas e quintas-feiras E é um espetáculo lindo De rock'n'roll Que fala justamente da terceira idade Da inclusão da terceira idade Muito legal o espetáculo E finalmente Com o Leandro Rassum Você está no cinema Isso Como é que chama o filme? O filme chama Não se aceitam devoluções Estreou no dia 31 de maio Passado Estamos bombando aí No território nacional Graças a Deus Um filme muito engraçado Leandro Rassum Impagável como sempre Mas um filme muito emocionante Surpreende muito o público Vale muito a pena assistir Olha, recomendação de um cara Que te admira muito Desenquanto Dá um break E vai fazer um check-up Ele trabalha muito Ele trabalha muito Não é mesmo? Não para Ainda bem Talento desse Não tem que parar nunca E quando é que nós vamos ver Segundo semestre Essa estreia O filme do Chacrinha Se quiser Nas minhas redes sociais Eu vou estar falando O dia certo Porque eu sou assim também O Di estava falando Ah, eu nunca sei As datas corretas Eu também não Mas é Albertone e Jane Lá vocês conseguem ver tudo Você está na internet? Sempre, né? O que você está fazendo? Não Ah, então Eu estou agora reformulando Que a gente estava com um programa No canal do YouTube Que era lives E agora a gente está fazendo gravado E que a gente vai soltar Daqui a pouco É? É, mas aí lá no meu canal Vai dar para ver tudo Lá no Albertone e Jane No meu Instagram Repete devagar Que você Albertone e Jane Que o meu nome é o contrário Ah, Albertone e Jane Isso Boa Di Ferreira, muito obrigado Obrigado, Maria Obrigado Muito simpático Tomara que a tua carreira solo Atinga os seus objetivos Não, estou muito feliz E os nossos Que a gente quer também E gosta muito do Do seu talento artista Não, obrigado pelo espaço Estou muito feliz, né? Inclusive também vou dar O endereço das minhas redes Porque ontem mesmo Eu lancei uma música nova Junto com o Rael Que é um amigo meu Um puto artista Legal pra caramba E toda Praticamente toda semana Eu estou lançando Uma música nova Você coloca lá Di Ferreiro No YouTube Ou Arroba Di Ferreiro Instagram e tal Tem todas as novidades Eu vou sempre lançar música agora Quase toda semana Até sair o meu disco Então é uma fase nova Estou muito feliz Obrigado pelo espaço aí Se você se aproximar bem O Jarbas Homem de Mela Acaba gravando também Com certeza Tem uma voz maravilhosa Sim, canta muito Teve banda Ele é que canta É, teve banda Essa música A música dele é linda, né? Sentença Obrigado Linda mesmo Um abraço A Claudia Hayer Pode deixar Um abraço Na nossa querida Isabelle Fontana Deixa comigo Por que você se chama Isabelle? É, porque Isabelle é porque Ela foi pra fora Muito nova Igual a Jeanne Os franceses Isabelle, Isabelle Aí tem gente que Importou isso Mas no Brasil É Isabelle mesmo Isabelle E Jeanne Albertone É o que? Chinês? É italianíssimo É italianíssimo Obrigado, meu amor Obrigada a eu, viu? Muito obrigado Você é sempre maravilhosa Uma honra Obrigada a eu, viu?